O nome dele é Elton Gaines. Arrocha o meu aqui. Sucesso! Com essa aqui eu tenho 1.599 músicas. Te juro, pomba. Elton Gaines. Eu... Sempre sonhei Com um grande amor Que eu fuse sem fim Mas eu Já me cansei De me iludir De que não há Esse amor aqui Nessa cidade Esse país Nesse planeta Se alguém sobrou Me diz Que atravessa o amado O mar e o oceano Pois sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez, sei lá Um conto de fadas Posso existir É, morra Respeta o cabelo vermelho, meu filho Quem é o Tom Gaines É o nome dele Quem é o Tom Gaines É o som de voz Valeu, Aldinho Valeu, Aldinho É, estamos juntos, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau